O digital veio abrir um leque de opções onde, por um lado, nós conseguimos saber, ter muito mais informação sobre a nossa audiência, conseguimos ter dados que nos permitam saber que tipo de interesses é que eles têm, onde é que eles vão, qual é que é a melhor linguagem para os comunicar com eles. Podemos ver, por exemplo, a estratégia do Donald Trump na eleição das presenciais americanas. Ele fazia 150 mil ads por dia no Facebook para testar linguagem, cores, tom de voz, etc., para conseguir depois otimizar qual era o tipo de comunicação mais eficiente consoante a resposta das pessoas. E isso lhe permitia, neste caso, focar recursos porque ele sabia que as pessoas que ele queria atingir daqueles estados estavam ali com aquele tipo de mensagem e focou recursos nesses canais. E acho que com o digital é muito fácil nós dispersarmos a nossa atenção e investimento. E, nesse sentido, é saber muito bem onde está a nossa audiência e focar recursos, não quero dizer no máximo dois, três meios, porque isso depende sempre de cada audiência, mas tentarmos propagar demasiado o nosso investimento, ele acaba por ser residual e não conseguimos atender os nossos objetivos. Ou seja, é saber muito bem onde está a audiência e focar recursos onde eles estão. E se virmos que, por exemplo, os nativos digitais, se já não usa televisão, ou usa um pouco a rádio, e se é o digital, é o digital. Não é televisão porque tem que ser. Não, temos que abrir a mente, perceber onde é que as coisas estão neste momento, porque mudou. E acho que, no como de geral, acho que as pessoas e as marcas, digamos, com mais recursos e mais informação, acho que também já estão a perceber disso.